Meus amigos, depois desse dia as duas irmãs saíram de casa, a Nino foi para um apartamento luxuoso, e como a Itsuki acabou esquecendo a carteira ela foi morar de favor na casa do nosso querido protagonista, no dia seguinte o jovem Futarou e a Miko vão no apartamento onde a Nino está hospedada, mas eles são rapidamente expulsos, e o que ela diz acaba deixando Futarou sem reação alguma, após dizer isso ela pega a pulseira do protagonista e fecha a porta, depois disso os problemas só se acumularam e tudo começou a dar errado no seu trabalho como professor particular, nenhuma delas estavam conseguindo se concentrar nos estudos pois estavam se distraindo com outras coisas, o protagonista entrou em um modo emotrevuso tão avançado que em um segundo ele pensa em usar a sua carta na manga, mas ele sabiamente repensa sobre isso, depois dessa mergulhada ele sai do rio ainda mais trevuso e acaba trombando com a Itsuba, que pede para ele resolver o assunto da Nino, ao chegar no apartamento os seguranças o mandam embora, a Nino percebe que ele está completamente emo e o chama para o seu quarto, enquanto estão no banheiro Futarou explica que ficou todo encharcado daquela maneira pois a garota que ele conheceu 5 anos atrás apareceu do nada e o chamou para um passeio no barco, e no final do passeio ela disse que nunca mais o veria e ele acabou escorregando quando tentou ir atrás dela Enfim, você cochilou? Ah, foi mal, se a história foi meio chata, mas... Ah, foi uma boa história pra chorar! Fala séria... Pelo menos uma pessoa nesse planeta inteiro deve gostar de alguém tão grosseiro e insensível como você Por que você saiu da banheira só de toalhinha? E qual o problema? A gente já se viu pelado! Safado! Foi você que fez? Sinceramente eu me senti meio mal pelo que eu fiz naquela hora... Desculpa! Tá, tudo bem! É só pedir desculpa pra Itsuki também! Pra ela não! Ah, por que não?!